Você quer me namorar? Não me olhe tanto Tô sentindo amor por ti, espero por você Não fuja, não, não vá sumir, assim você me arrasa Me dá uma chance de fazer amor com você Adoro estar ao lado seu, sempre sorrir em ti Viver a vida, amar, esse é meu sonho Dizer a quem me perguntar que é você que eu amo Que te amo tanto, que é só você e eu Se você quer me namorar? Não me olhe tanto Tô sentindo amor por ti, espero por você Não fuja, não, não vá sumir, assim você me arrasa Não dá uma chance de fazer amor com você Eu adoro estar ao lado seu, sempre sorridente Viver a vida, amar, esse é meu sonho Dizer a quem me perguntar que é você que eu amo Que te amo tanto, que é só você e eu Que é só você e eu Mesmo que um dia não queiram nos separar Você e eu Unidos pra sempre É fácil de amar Não dá uma chance de me apertar Como é lindo amor Como é lindo amor Eu, só vou ser E eu